Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Aos olhos das outras pessoas, você vai parecer ser mais profundo e vai ganhar reconhecimento por isso. Fazer exercício e beber mais líquidos são recomendações para recarregar as baterias e ajudar a esclarecer as ideias. Humor, você está muito otimista e isso vai lhe dar uma ideia muito melhor daquilo que você tem que fazer. Amor, seus sentimentos vão encontrar o terreno ideal para expressão e para florescer em torno de uma mesa. Aproveite, uma viagem pode levar a um encontro marcante. Dinheiro, aborrecimentos e constrangimentos materiais vão parecer mais leves. É um bom momento para retroceder. Trabalho, sua obstinação permitirá que você se sobressaia. Concentre-se no essencial e isso será mais fácil. Tenha um bom dia Aquário. Até amanhã.